Salve, galera! Beleza? Hulk e Minari estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Auto Tech E galera, esse capítulo eu tava pensando em fazer o que? Eu tô precisando muito de gasolina Então, eu também vou fazer, tentar fazer aqui a roupa de frio, pra gente ir lá e dar uma farmada no gelo, galera Eu peguei bastante belt daquela ovilha que a gente matou lá pra domar o Hex Então, vamos ver o que dá pra fazer aqui Nossa, mas só essa parte aqui já vai quase tudo Então, vamos ver, essa aqui dá 40 de isolamento, não 65 As duas são 75 Então, vamos fazer essa aqui e uma luvinha Vamos lá com o nosso lobinho e vamos ver quanto a gente já consegue pegar de belt e petróleo pra voltar aqui pra base bem na parada Vamos ver aqui Beleza? Deixa eu ver aqui Acho que talvez um pouco de carne a gente vai precisar, né galera? Antes de ir Deixa eu tirar um pouquinho de carne aqui rapidinho e eu já vou puxar Beleza galera, a gente tá um perto do gelo aqui Fiz a nossa carninha E agora eu vou ver se eu consigo pegar um pouco de belt E qualquer outra coisa aqui que passar na nossa frente, né? Que a gente precisar de recurso Acho que eu vou matar esse tech stego aqui porque ele vai dar eletrônico, né? Olha o dano do nosso lobito, galera Você tá doido Isso aqui foi porque a gente foi lá na caverna com a Gabi Então se vocês quiserem dar uma olhada lá no vídeo da caverna Vai ser bem bacana Ela vai estar postando aí no... Acho que amanhã, se eu não me engano E... Aí depois vocês dão uma olhada lá Vai ser bem bacana Vocês vão ver como é que a gente deu um fada aí no lobo Pegamos o besourinho Não tem outras coisas aí Eita Daedão é bravo O bichinho tá upando aqui Vai treinar a briga louca Tá bom, deixa eu me atacar Até meti 2 assim Ó, já deu um pouquinho de pelte Cara, Daedão é muito tank, cara Tipo, as não levam mais ou menos Tanca pra caramba, velho O bichinho baixou bastante, ó Esses bichos é loucura, velho Deixa eu ver se consigo roubar aqui Aí, ó Dá umas kills tudo Vamos dar aquela farmadinha O bacana do... O cara com sarco aqui Do lobo é esse aqui, galera Posso ficar em cima dele e formar óleo Não preciso nem descer dele, ó De boas aqui Eu já dou uma farmadinha no óleo Tem alguns dinos Que permite você Puxar a picareta Arco, essas coisas Em cima deles Isso é bem legal Acho que dos voadores Os únicos que permitem Eu acho que é a borboletinha E o grifo E ambos não spawnam nesse mapa Eles spawnam o Ragnarok E não o Scorchia Dirt Beleza Jogar a pedra fora, né Senão vai machucar A coluna do nosso lobito Bora lá Mais uma pedra aqui Esse é bom a gente achar um rinoceronte, né Ele dá muito peltica O que mais dá é o tiranos, né Mas eu não gosto de brincar com aquele bicho, não Ele é meio bravo Então acho que o melhorzinho aí é o... O rino aqui Que a gente vai aguentar Dar as porradas e tal Apesar de óleo, né A gente fez as paradas lá E não tem óleo, cara No caso, gasolina, né A multizinha dá bastante peltica até Só que só a calça é bem carinha, né Então Qualquer bicho aí que aparecer Vamos matar Porque a gente vai precisar de tudo isso Até onde o... Bicho eu ia aguentar aqui A gente vai indo Vamos saber que tinha esse lobito aqui Mas beleza Vamos continuar aqui farmando O problema vai ser só atravessar ali, né Pra farmar do outro lado Mas acho que talvez eu consiga pular Deixa eu ver se eu consigo pular E aí, só no pacuro, galera Nossa Vai falar que aqui é o... É o mestre lobito pulador Ele tá doido É, tá louco, hein Sinceramente eu pensei que ia cair no segundo pulo Mas como eu consegui aí Tem que se valorizar um pouquinho, né Ó, beleza Acho que tá pegando bastante óleo já E o farm tá bom, cara Sem nenhum tiranos aqui Pra atrapalhar a nossa brincadeira Aquele é um bicho que tem que ter cuidado, hein, galera Vou pro gelo Fica de zoio naquele bicho O bicho é bravo, cara Quanto hora a gente já tem aqui? 206, hein 206 já dá pra começar a brincar, já Vou deixar um tempinho ligado aí o nosso gerador, já, hein Deixa eu ver esse lado pra fazer um skill master aqui Acho que dá, hein Vamos ver Ai, ai, ui Eita Tá louco, cara Agora no metade eu não tô enxergando mais nada Essa foi na sorte Caraca, lobito aqui tá como? Comece do pulo Meu lobito virou um canguru Deixa eu formar mais essas pedrinhas aqui E ver se tem mais um pouquinho de pelt aí pra gente pegar Se não, o lobo já já não aguenta o peso Acho que mais essa aqui tá bom, hein Tá Joguei fora aqui a pedra Temos um espacinho ainda de peso pra pegar nosso pelt Acho que agora a skill vai pecar, vamos ver Eita É o lobito Isso Ai, meu Deus Ah, caí na água Tá, mas foi quase... A travessia quase perfeita A skill do lobito ainda tá em dia Isso aqui é a pedra de óleo É, pedra de óleo Eu acho Deixa eu ver Dá aquela conferida É óleo Caraca Não sabia que era óleo aquilo ali Ai, bora lá, galera Bora lá Tem que matar uns mamutinhos ainda e a gente voltar pra casa Mas mesmo com essas duas peças de frio, eu ainda tô com aquele estado de perder vida Olha galera, um rinoceronte É tudo que eu queria Deixa eu brigar aqui Um bichinho pra eles vão aumentar Nossa, 125, cara Nossa, o lobito é forte O problema é que os outros também são Ai Batei tudo Esse lobito é o... É o alfa dos alfas Olha o dano desse lobo Ele deu o invadinho ali, ele se bufou, ficou loucão Tá, vamos ver aqui 162, hein Eu acho que já dá, hein, pra fazer tudo Eu não tenho certeza Acho que talvez mais uma mutinha Porque já já a gente não vai mais conseguir sair do lugar, né Se ficar muito tempo aqui Tá... O pelt pesa, né Pelo aí Se a gente ficar muito tempo já a gente não consegue mais andar com o nosso lobo Fora que a vida já caiu um pouquinho, né A gente tem que ser esperto aí Pra não acontecer nenhum acidente com o nosso lobinho Da... Aqui é o mamuts, galera Bora pegar os mamuts Ah, tem que ter mais tipo o hitbuster, né, cara O outro me empurra pra baixo Caraca O mamuts é chato Olha, ele tinha que ter começado pelo outro, que é o level 20, né É bom ver o level antes de começar a brigar com os bichos Porque se você matar o primeiro mais fraco, você tem mais chances de sucesso Deixa eu dar uma regenerada aqui na estamina Será que a gente consegue levar tanto pelt assim, né Tem mais um bichinho Nossa, 135 mamuts, meu Deus Ai, Deus Calma aí, calma aí Vou botar o pelt aqui, ó Ai, meu Deus Vou sair daqui Porque aquele lobo era 135 também, galera E sobreviver, acho que eu vou botar depois de uma L Só que, galera, é o seguinte Tenho um aquilo ali Eu já tenho um aquilo fêmea, tá Que eu não mostrei em vídeo Por quê? Eu tô tentando aqui trazer só exclusividade Tipo, não repetir muitas vezes o mesmo timing Tipo, ah, tô dubando um lobo baixo Aí no outro capítulo lá, domi um lobo fêmea Ah, domi mais um lobo fêmea Porque esse é o melhor que for o outro lobo fêmea que eu to ler Ai, imagina, tantos de capítulos de lobo que eu vou ter De tigre, de tudo aí, entendeu Então, eu não acho legal trazer um conteúdo repetido Tipo, eu vou trazer que nem agora Eu tive o capítulo formando óleo Só que aquele era aquele óleo básico Que eu precisava só pra craftar algumas coisinhas Aqui esse capítulo já é tipo formando gasolina Então é uma coisa diferente Por isso que eu trouxe esse capítulo também Porque vai ter uma aventurinha no gelo aqui Você viu que tem um monte de briga e tal Então eu acho interessante trazer o conteúdo mais especificado para vocês Então por isso que eu criei o segundo Ankylo ali que eu domei Eu domei um Ankylo, acho que 125, aí foi 125, uma fêmea E até já tirei dois óculos desse Ankylo Pra depois, aí eu mostro, fazendo a criação e tal E eu acho interessante, pelo menos, não mostrar tanto o timing Tipo, um capítulo só pro timing disso, tá Talvez eu tire até o Ankylo ali e deixe um capítulo paralelo Eu vou falar, tirei um Ankylo e faço mais alguma coisa Pra não deixar tão repetido os mesmos dias, tá Então beleza galera, eu vou dar aquele cortezinho Vou pra base e já volto aí Beleza galera, estamos de volta Nós estamos no lobinho aqui um pouquinho abatido, né Deixa eu tomar um couro Mas aí batemos bastante Ó, pegou bastante couro também, né galera Vamos entrar aqui Tá ligado ainda que eu deixei as carnes aqui fazendo E como é uma gasolina só, demoro bastante tempo Ah, tinha uma ford que dá pra usar bem Essa aqui tá meio zoada Ah, tinha gasolinazinha, eu nem sabia Beleza, vou colocar aqui esse óleo Vou reservar, acho que uns 50 ali pra geladeira aqui Que eu não tenho mais Mas vou deixar aqui, porque ela tá lotada Porque eu não tenho onde colocar meus ovos ainda Então vamos pegar um pouquinho de madeira É... Pegar ali do outro lado do rio Rapidão Lobinho aqui, ó Eles pulam Já tá no lugar Será que isso aqui ia dar? Vamos aguentar mais um pouquinho, lobinho Eita, lobinho, que você não aguenta não Ai, né, esse scrap metal fora Vai, lobinho Força Eita, que lobinho tá pesado Força Aí, bicho tá pesado demais Mas bicho é forte Consegue Aê, lobinho Lobinho aqui é demais, cara Beleza Beleza Vou botar aqui pra queimar É, o negócio aqui não tem espaço pra madeira Agora Deixar queimando aqui Ah, só juntar aqui também, né Pronto Posso colocar toda a madeira aqui dentro Achei que couro isso aqui basta Beleza Tá, galera Então eu vou dar um corte aqui enquanto tá queimando Nossa, a gasolina aqui, ó Fazer gasolina é só isso aqui, tá, galera É couro E, ó, petróleo na forja Em qualquer tipo de forja, tanto industrial como essa Que vai fazer a nossa gasolinazinha, tá? Já volto aí Galera, eu não resisti, velho Tipo, apareceu aquele lobo lá Eu tinha quase certeza que eu tinha lido escrito fêmea Eu fui lá conferir É uma fêmea, 135 mesmo Ah, eu tive que voltar lá e pegar esse lobinho, velho Enquanto que faz nossa gasolinazinha Que o que a gente tem A gente tem já uma fêmea, mas só que é filhote, né? Queria uma matriz Vai saber os status que essa que vai vir e tal Então é interessante aí E domar ela Aí, tava lá Já brigou comigo Falei, vou ter que ir lá buscar esse lobinho Olha aí, vocês viram isso? Onde eu atirei? No design Tipo, acertei Só que eu atirei num lugar totalmente que eu teria errado E deu dano logo Eita Olha aí, tá sangrando Ó, de novo O cara de sangue é muito louco, né? Agora acertei o portão Quando ele tá em velocidade, ele muda Depois, quando ele para Meio que o tempo junta Então é Se raciocinar rápido Para fazer isso Ó, acertei dois Mas não contou Três Não contou Porque eu vejo sangue sair do bicho Opa Agora foi lag E a visão acerta Vai, lobinho cai Opa Acertando Essa aqui tá ruim de cair, hein? Eu briguei com ela Dá medo, né? De acontecer alguma coisa aqui É, me enganou, você viu? Entendeu que é pra cá Foi pra lá Que ele dava, né? Esse aqui é o Legítima Ronaldinha É, o minizinho Não sei se vai longe não, viu? 780 O bom mesmo De ter vindo Seria uns 200% Mas tem a chance ainda Dos lives que ela vai ganhar Depois de estar mal Beleza, galera Então, vamos ver Como é que tá a gasolina aqui Ó, fez bastante já, hein? Vamos ligar aqui Nossa brincadeira aqui Nosso Transformer Ó, ligando Nosso Transformer, galera Que beleza, hein? Agora vou pegar os ovos daqui, ó É Alguns ovos daqui Caraca, eu tenho ovos pra caramba Meu choque Eu não sabia Passa tudo pra essa primeira geladeira aqui Eu pensei que eu tinha uns 20 Se você vai colocando Não percebe, né? Tá louco A Gabi também Acho que Quando uma shopping bota Ela passa por aqui Ela pega pra mim Vamos ver aqui Nossa, tudo tem um milhão também Nossa, tudo tem É verdade Acho que eu consigo levar tudo E é melhor aqui, galera Porque Vou escrever aqui Ovos, né? Pra eu saber qual que é Permite uma geladeira assim Porque além de durar mais As suas coisas Como quilos e tal Você tem muito mais espaço A vantagem A desvantagem dela É que a preserva E ela faz o shark A geladeira elétrica, não E o ruim é um pouco A manutenção, né? Quando você não tem um bicho bom Pra formar óleo Que seria, sei lá Aqui, acho que o melhor bicho Seria um duplo aos teus Ou até um tuzoteutis Porque o tuzoteutis Mata aquela baleia Que dá um milhão de óleo Olha aí as kibos Eu vou colocar Aqui Acho que aqui Eu vou colocar também Os ovos fertilizados Que tem aqui também Deixa essa geladeirazinha Aqui só pra fazer Nosso precioso shark, galera Então é isso aí, hein, galera? Se curtiu Deixe seu like Compartilhe o vídeo Opa, calma aí Antes disso Eu preciso fazer A roupa, né, galera? Eu não fiz Tá esquecendo, caraca Aqui é o nosso pelt Vamos formar isso Porque é tanta coisa Que eles me percam aqui Beleza, aqui, ó Tô doidão, cara Vamos fazer aqui Essa roupinha Ó, isso aqui Isso aqui A luz eu acho que eu tenho A luz eu tenho, é Então vamos fazer o papatinho Pronto Isso aqui Acho que as três peças, né? Beleza Aí, galera 100% Roupa de bela Que beleza, hein? Agora sim Deixe seu like Compartilhe o vídeo Inscreva-se no canal Passa no canal, galera Valeu Falou Fui E aí